Oi, senhora, por favor, pode me ajudar aqui? Eu tô fazendo... Não, para. Ai! Desculpa! Imagina, desculpa. Ai, não, eu sou toda atrapalhada. A culpa foi minha. Jamais seria. Brigada. Dá licença. Espera. Eu vi você tentando parar algumas pessoas. É o quê? Uma entrevista? Uma pesquisa? Isso. Que bacana! E sobre o quê que é? É sobre comportamento. É sobre se as pessoas são ou não gentis e educadas, mesmo com pessoas que elas não conhecem. E aqui, pelo jeito, tirando você, não preciso entrevistar ninguém, né? Pra saber a resposta. Que bacana. E pra quem que você trabalha? Ah, é pra aquela mulher. Qual mulher? Não, o nome da revista é Aquela Mulher. Ah, claro. Nunca ouviu falar, né? Não, já, até que eu... Não, tudo bem. Eu também nunca tinha ouvido falar. E acho que eu não vou conseguir nada por aqui hoje, melhor eu ir embora. Prazer. Espera aí, mas você não vai nem me entrevistar? Jura? Eu não vou te atrapalhar? Imagina. Quer dizer, claro que tudo tem um preço, né? Não me diga. Nesse caso, o seu telefone. Tudo bem. Tudo bem? Óbvio. Não. Quer dizer, tudo bem. É que eu preciso da entrevista e você quer meu telefone. Uhum. Ah, eu também já olhei o seu dedo e vi que você não é casado, né? Você parece, assim, ser um cara tão gentil, educado, se veste bem... Inteligente. Parabéns. Hã? Você acaba de bater um recorde. Como assim? É porque eu também tô fazendo uma pesquisa. Só que a minha é diferente. Eu tô pesquisando quanto tempo as mulheres demoram pra passar o seu telefone pra um cara qualquer que elas venham na rua. E você bateu o recorde. Como é que é? Você nem me perguntou se eu queria participar dessa pesquisa. Ah, mas se eu perguntasse você toparia? Não! Então... Isso foi baixo, hein? De qualquer forma, muito obrigado. Tchau. Peraí! Ai, eu não ia te dar meu número. Eu ia dar número errado, até parece. Peraí! Onde é que você aprendeu essa técnica de pesquisa? Espera!